Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e na água então Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Se você mudar vai Se você mudar vai Se você mudar vai Então sai É isso É isso É isso Intense, intense Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguento Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Fiz essa letra pra te incentivar 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 Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da calma Por isso que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da calma Fiz essa letra pra te incentivar 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 Fiz essa letra pra te incentivar